Olá, meus amores! Como estão? Sou Brenda Carvalho e hoje estou com Kiki e nós vamos ensiná-te a coreografia de sacanagem de esporto Brasil, para que tu bailes um pouco de chef funk em casa e estude conosco, ok? Para isso vamos arrancar com o passo número 1. Vamos começar com o bloco número 1. Vamos a pisar 3 vezes e preparar-nos. Como? Hacemos 1, 2, 3, prepara. Vamos a dar uma volta e fazemos uma onda. Hacia arriba, ok? Vamos com música. O segundo passo, nós vamos a patear. Patea, señala, señala e golpeas 4 vezes a pele. 1, 2, 3, e 4. Vamos com a canção. A mulher do meu amigo estava toda regalada. O seguinte passo, como estamos aqui abaixo, vamos a fazer. Ela subia e baixava, meneando a pele. Vamos a pisar com esta perna para trás e pisa, 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 salta e vamos a fazer para trás. 1, 2, ok? Vamos com música. O seguinte passo, nós vamos abrir esta perna para fazer. Depois dessa caixacinha, para o outro lado, em mi red, foi pescada, retrocede. E agora vamos a mirar para o outro e vamos a fazer como que 1, 2, 3 e 4, ok? Vamos com a canção. Depois dessa caixacinha, na minha rede foi pescada. Eu olhava para os dois lados, mas ninguém entendia nada. Agora vamos a pisar ao frente, pisar e dar uma volta, volta completa, volta completa e aqui vamos a fazer. Pisa, pisa e mentão para o lado, ok? E aqui as mulheres, se somos dois, como Kiki e eu, vamos a encontrarnos. Vamos, hacemos uma preparação, giramos e posição com a pélvica para trás. Vamos com música. Me desculpe meu amigo por tremenda sacanagem, sua mulher é um avião. Muito bem, como estamos na posição esta e todos estão burlando porque temos terminado aqui. Se move a cadeira fazendo pa, pa e pa. Vamos arrancar com sacanagem, mirando para lá. E levanta 1, levanta 2, abaixo, 1, 2 e 3. Levanta 1, levanta 2 e menea, menea. Levanta 1, levanta 2, toma, 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 levanta 1, levanta 2 e menea, menea. Vamos com a canção. Música 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 En el rapeo nosotros vamos a hacer eso, mira. 1, 2, pisa atrás, pisa adelante, pisa de lado. Y haces 1, 2, pisa atrás, pisa adelante, pisa de lado. Y acá vamos a hacer frente. Al frente, junta, al frente, junta, gancho, gancho, gancho. Hasta ahí vamos con la canción. Música 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 Música